Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente, querido jornalista brasileiro não conseguiu resistir a uma triste doença silenciosa e repentina, que está atualmente levando muitas pessoas. A informação é que ele passou mal e vinha a ser socorrido, mas devido a ter sofrido um infarto fulminante, ele não resistiu e morreu aos 55 anos de idade. Estamos falando do radialista apresentador João Batista Mussolini, que ficou conhecido também por ser locutor, na famosa Rádio Nativa FM. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, João Batista Mussolini.